Aplaca virada Vai pegar a placa virada Aplaca vai pegar a placa Dá pra pegar a placa e botar bem pertinho Dá pra pegar a placa e botar bem pertinho Vai pegar a placa e botar bem pertinho Dá pra pegar todas as placas de pertinho Não dá nem todas Quem vem coladinho não dá pra ver Aplaca vai entrar Aplaca vai entrar Aplaca vai entrar Vai na palma Doideira né Aplaca vai entrar Vai tratar Aplaca vai entrar Olha só É para pegar a placa e botar bem pretinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto